2 de janeiro de 2017, praia Morro Branco, situada no município de Beberibe, no estado do Ceará, a 84 quilômetros apenas de Fortaleza. Vou agora aqui entrar no labirinto formado pelas falências, praia Morro Branco, veja que coisa linda. Oi, quando eu vou pegar agora, eu vou entrar aqui. Aqui agora o labirinto formado, o falésios aqui, praia Morro Branco, veja aí. Aqui o início do labirinto, formado por várias falésias, veja aqui. As rochas aqui com várias tonalidades, olha que coisa linda, tudo isso aqui com o mar à sua frente. Praia Morro Branco, veja aí como é bonito, olha aí, que coisa linda. E ali, mais atrás, a entrada com o mar, olha ali, veja que coisa linda. Praia Morro Branco, no labirinto aqui das falésias. E aí, Lúcio, que bonita, hein? Natureza aí, formando, olha, a cor. Linda, hein? Tá com o preto, o músico dele comprando. Olha aí. Labirinto aqui, formado por falésias, coisa linda. A natureza aqui, em festa. Veja aí, que bonita. Vocês estão caminhando pelos labirintos da praia. Veja aí, que coisa linda. E na saída aqui é o mar, né? Como já vi, olha aí, pessoas tirando fotos, fazendo vídeos. Lindo, lindo, hein? Lindo, 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 lindo. Lindo, 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 lindo. Por aqui também, sobe-se, olha. Vários labirintos aí, formados por falésias. Olha que visão linda. Praia Morro Branco, situada no município de Beberibe, no estado do Ceará, apenas a oitenta e quatro quilômetros de distância de fortaleza capital, venha conhecer este paraíso aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Valeu! A CIDADE NOVA 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 Será Brasil A CIDADE NOVA 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 As Formações aqui Avermelhadas Vem cá, ué Vem cá, ué Que coisa linda aqui, ó Portanto, se você Vier conhecer o Ceará Fortaleza Estiver em Fortaleza Venha a Beberibe Acima do estado do Ceará Apenas 84 km de distância Bem pertinho Com um asfalto maravilhoso E você terá acesso a esta beleza aqui Praia Morro Branco Fortaleza Ceará Brasil Beberibe Veja que coisa linda Aí, o que é aí? Oi, aí Visão aí É boa também Com um aí Vou já Vou já Com um aí Veja que coisa linda aí, ó Praia Morro Branco Praia Morro Branco Situada no município de Beberibe No estado do Ceará A 84 km apenas de Fortaleza Fui 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 Praia Morro Branco Fui A